Você sabe quais fatores influenciam a forma e o desenvolvimento do crânio do bebê? O objetivo desse vídeo é passar pra você os principais fatores e como a gente identificar na clínica esses fatores pra influenciar no crânio, na forma do crânio do bebê. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, ministro aula em pediatria no Brasil e fora do país. Trabalho com pesquisa e venho pra vocês trazer um conhecimento de altíssimo nível de forma completamente gratuita. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Toda semana, vídeos de altíssimo nível, de cunho científico com um único objetivo, melhorar o seu conhecimento. O bebê nasce com os ossos ainda todos sem se fundirem. Por quê? Porque o cérebro tende a crescer absurdamente. O cérebro vai crescer muito, principalmente com as vivências e com as experiências. E, consequentemente, o crânio não pode estar fundido, os ossos do crânio, pra permitir que esse crescimento ocorra de forma adequada. Então, o principal fator dos ossos não serem fundidos é o desenvolvimento cerebral. O cérebro é envolvido pelas meninges. Atualmente, a gente tem aí considerada três meninges e tem uma proposta de uma quarta meninges. Então, vamos falar do que se tem hoje, que são as três, que é a Piamater, Aracnoide e Duramater. A Duramater é uma meningia que tem duas lâminas, duas partes principais macroscopicamente faladas. A Duramater está diretamente colada no parêntoma, ali na Aracnoide. Ela está rente ao cérebro ali, a primeira parte dela, que é chamada de Duramater meningia. E ela tem uma parte que é dentro colada no osso, a parte interna do osso do crânio, que é a Duramater óssea. A Duramater, ela influencia diretamente nas suturas. Suturas cranianas são o encontro dos ossos. A Duramater, ela influencia no fechamento da sutura. A tensão da Duramater, ela repercute diretamente no osso e sinaliza nessa região das suturas. Fazendo com que produza o fibroblasto dessa região e outras células ali, mas principalmente o fibroblasto, produza uma quantidade substancial de substâncias de proteína nessa matriz extracelular, que é o que vai fazer um dos fatores primordiais para o fechamento das suturas cranianas. Cada osso tem um tempo específico para ser fechado. Isso em condições normais, né? Claro. Além disso, além da Duramater agir na sutura, a Duramater age também nos centros de calcificação. O que é isso, Léo? São regiões ósseas de onde parte o crescimento desse osso. Uma tensão da Duramater influencia também no desenvolvimento, no crescimento do osso, além da primeira função no fechamento da sutura. Tudo isso vai ser influenciado pelos movimentos de sucção do bebê, pelo tônus postural que vai sendo desenvolvido na musculatura da cabeça, da fáscia epicraniana. Tudo isso vai influenciar no desenvolvimento, no fechamento das suturas e também em toda a moldagem óssea. Além disso, a posição que o bebê fica no decúbito. Não na posição que ele fica no colo. Isso não influencia muito por causa da ação da gravidade. Quando ele tá no colo, o bebê tá no colo, a ação gravitacional é essa. Então, quando ele tá mamando, por exemplo, praticamente ele não fica... A ação da gravidade, se ele tá mamando, a ação ali é mínima, né? Não é tão forte quando ele tá deitado, porque ele não fica tanto tempo. Já um bebê que fica muito tempo pra amamentar, demora mais, é importante também ajustar os posicionamentos da amamentação. Dividir os seios e, ao mesmo tempo também, dividir o apoio quando ele dorme. Por quê? O lado que tá apoiado... Então, vamos pensar que o bebê tá deitado aqui desse lado e que ele tem uma preferência pra esse lado. Esse lado que tá apoiado, pela ação da gravidade, pelo apoio, pelo contato, ele vai desenvolver menos do que o lado que tá livre. Por isso que o indicado é variar as posições. Pra quê? Pra que esse lado cresça e, depois, num outro apoio, esse lado também cresça. A compressão, a força da gravidade, o peso do cérebro, comprimindo aqui, tensionando a duramateria e o osso, diminui o desenvolvimento ósseo da região de apoio. Agora, se o bebê já tem uma simetria, o lado mais plano, posterior, da diagonal, né, posterior aqui, ó, da simetria, então seria, por exemplo, uma diagonal menor à esquerda, onde o ocipital direito estaria mais plano, parietal e o ocipital, o apoio nessa região tem que tá livre. E aí o bebê tem que apoiar na região maior. Por quê? Porque aí essa região vai desenvolver mais. Fora isso, esse bebê tem que ser estimulado a posturas antigravitacionais, por exemplo, o tummy time. Principalmente, a manter rotações pro lado plano. Por quê? Porque os extensores da coluna vão agir no osso, puxando esse osso pra cima e ajudando nessa moldagem, tornando esse crânio mais simétrico. E pra que que é importante isso, Léo? Por causa do centro de gravidade do bebê. Um crânio não muito simétrico vai alterar o centro de gravidade, e isso vai gerar repercussões em toda a coluna e em todo o corpo. Não que isso vai gerar um prejuízo como dor e etc. Mas se a gente puder, já no início, promover uma melhora completa, né, ou pelo menos uma melhor moldagem desse crânio, é fundamental pra postura que virá durante toda a vida. Os ajustes posturais e o centro gravitacional. Então isso tudo, essas dicas, é fundamental. E pra você que é terapeuta, avaliar as tensões da dura mater é fundamental. Colocar o bebê numa posição de slump, aquela posição sentadinha, e ver como isso repercute no seu crânio pode ser fundamental. Além de tudo, a base do crânio é a região cervical. Avaliar a dura mater na região da base do crânio é fundamental, porque é a porta de entrada e comunicação da medula espinhal com o crânio. Então lembre-se, dicas preciosas. Posições variadas, né, pra ajudar no processo de moldagem, e se já tem uma plagiocefalia, usar mais a posição da diagonal maior, tá? A posição onde a região posterior é maior. Usar o tummy time pra ajudar a moldar é fundamental, e avaliar todas as tensões da dura mater, inclusive pela repercussão da amamentação. Muitas vezes, uma amamentação não muito saudável influencia também. Uma vez que o processo de sucção, pensando que esses ossos são moles no início, eles ajudam a botar em tensão a dura mater. Então melhorar esse processo de sucção e deglutição pode ajudar, é fundamental, inclusive, na moldagem da dura mater. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar os sininhos, pra que o YouTube te avise toda semana, porque vídeos de altíssima qualidade são ofertados pra você de forma gratuita toda semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.